Galera, voltamos aqui na loja Raiz, tá? A loja aqui na Rua Bresser, número 1156, galera. Olha aqui, ó, estamos aqui na Rua Bresser. Essa loja aqui, essa é a faixa da loja, galera. Tem muita coisa legal, tem muita coisa sensacional aqui. A loja é muito bacana. Tá aqui o cartãozinho da loja, tá? Mas não se preocupe, vou deixar todas as informações aí na tela pra você ver telefone, WhatsApp, o Instagram da loja. Vamos entrar na loja, vamos conhecer a loja, porque tá sensacional. Pra quem já é aqui no canal, conhece a loja. A loja tem produtos de crochê que, olha, os preços são incríveis. Vamos ver o que chegou de novo. Tem muita coisa aí pro Natal. Vamos lá! Pessoal, estamos aqui na loja Raiz. Vamos mostrar pra vocês aqui agora, passadeira. Você que já tá inscrito aí no canal, você já sabe que tem vários vídeos aqui da loja Raiz aqui no canal. E você que não está inscrito, se inscreve. Tem muita coisa legal aqui, tem muita coisa boa aqui no canal. A gente vai mostrar aqui agora as passadeiras, os jogos aqui de cozinha, os kits de banheiro. Tô aqui com a Cananda. Oi, Cananda! Oi, gente! Olha aí a Cananda dando um tchauzinho pra gente aqui, pessoal, e vamos ver. Isso aqui é o quê, Cananda? Esse primeiro tapetinho aqui, é uma passadeira? Isso, é um jogo de passadeira. É um kit de passadeira, esse aqui. Olha só que legal! É o quê? Três peças, Cananda? Olha só que lindo que tá esse aqui. Olha que legal. E tá quantos aqui, Cananda? 90 reais. Minha passadeira e dois menores. 90 reais, pessoal. A passadeira e dois outros tapetes. Pessoal, material feito à mão aqui da loja Raiz. A loja Raiz fica aqui na Rua Bresser, número 1156. Todos os contatos pra você aí na tela, tá bom? Pra você entrar em contato aqui com a loja Raiz. A loja Raiz nas compras acima de 100 reais. Aqui na loja, pra você pagando em dinheiro, tá oferecendo 10% de desconto, pessoal. Então, vem pra cá, vem conhecer a loja, que tá sensacional. Esse outro modelinho aqui, Cananda, é o quê? Esse é o passadeira também. Passadeira. Esse é o da Minen. Esse aqui da Minen, né? Olha só que linda essa cor. É um azul, pessoal, mais escuro. Muito charmoso, muito bonito. Material feito à mão. Olha só. Que bonito o material. Que sensacional. Tá quanto esse aqui, Cananda? Esse tá 110. 110 reais, pessoal. O kit de três peças da Minen. Olha só. E tem várias cores aqui, tá, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. A opção de cores que tem aqui desse kit da Minen. Muito bonito, muito legal. E o tamanho dele, Cananda, qual que é da passadeira? 1,40. 1,40 o tamanho aí da passadeira. O kit com três peças, pessoal. Muito legal. Muito bonito. Tem outras peças aqui pra você. Olha essa aqui. Tá quanto essa aqui, Cananda? 76,90. 76,90. Olha que linda isso aqui, pessoal. Também o kitzinho com três peças. Olha que linda aqui. A florzinha central. Olha que legal. Que bacana. Olha aí, pessoal. Material da loja. Muito legal. Muito bonito mesmo. Vamos ver outros aqui, Cananda? Tem muita opção aqui pra gente poder ver de passadeira, de kit de banheiro. Olha essa aqui, que linda. Ele é um pouquinho mais largo. Olha só. Esse aqui é mais largo. Dá pra ver. Olha só que lindo, pessoal. Essa aqui. É a passadeira que tá dobrada. Passadeira dobrada, né? Essa passadeira de quanto? Qual que é o tamanho dela, Cananda? Um metro e trinta. Um metro e trinta. Tá, pessoal. O material feito à mão, tá, pessoal? Então, tem variações. Tá bom? Olha só que lindo que tá. Os detalhes dessa passadeira. Olha que legal. E tá quantos aqui, Cananda? Esse cento e dez também. Cento e dez reais, pessoal. O kit de passadeira com três peças. Olha que legal. Olha que lindo. E tem outras opções aqui também. Tá muito legal. Vamos continuar vendo que tá sensacional. Olha aí, pessoal. Estamos aqui com mais um kit de passadeira. E esse kit aqui tá lindo. Ele é oval. Olha só que sensacional. A Cananda vai abrir pra gente aqui. Ele é bem grandão. Olha só que legal, pessoal. Olha que lindo esse kit de passadeira. Tá quanto isso aqui, Cananda? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta reais, pessoal. Mas olha o detalhe do kit de passadeira em oval. Olha só as peças bordadas nele aqui. Olha só. E são três peças, né, Cananda? Esse aqui. É a passadeira de um metro e quarenta. A passadeira de um metro e quarenta, pessoal, é bem larga. Ela é bem grande mesmo. Mais dois tapetinhos desse aqui, ó, pessoal. Olha só que grande que é o tapete. O tapete deve ter um metro quase cada um desses tapetes aqui. Mais um metro e quarenta aqui da passadeira. Tem um ali, vou tentar mostrar pra vocês. Tem um ali aberto. Olha só. Exposto aqui, pessoal. Olha que lindo. Olha que legal. É o mesmo kit ali que tá exposto. Olha só que legal. Quanto mesmo, Cananda? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta reais, pessoal. Muito legal. Muito bacana mesmo. Tá bom. Pessoal, olha só. Vamos começar aqui agora com os kits de banheiro. Tem um aqui. Esse aqui, né, Cananda? É. Esse é o cru. Olha só. É o mais simples que a gente tem. Entrelaçada entre ele. Tá quanto essa aqui, Cananda? Trinta e quatro e cinquenta. Trinta e quatro e cinquenta. E tem várias cores aqui, né? As cores da fita. Olha só. Aí vai variando, galera. Igual a Cananda tá falando aqui. Varia as cores da fita, tá? O tapete é sempre cru. O tapete vai ser sempre cruzinho. E as fitas que vão mudando de cores aí, tá bom? Muito legal, muito bonito. E só quanto mesmo, Cananda? Esse aqui? Trinta e quatro e cinquenta. Só trinta e quatro e cinquenta. As três peças, Cananda, isso aqui? Três peças. Três pecinhas, pessoal. E já tem um outro aqui também, né, Cananda? Esse aqui tá quanto? Esse tá trinta e nove e noventa. Olha só que lindo, pessoal. Esse aqui. Esse aqui já tem um detalhezinho a mais, né? Uma florzinha aqui com a pedrinha. Quanto mesmo, Cananda? Desculpa, trinta e nove e noventa? Trinta e nove e noventa. E tem a fitinha aqui também, entrelaçada, entre o material que é cru. Tá bom, pessoal? Três peças também, né, Cananda? Três peças. Três peças, que é um pro chão, né? Um pra tampa do vaso e um tapetinho da porta de entrada aqui. Muito bonitinho e só trinta e nove e noventa. Tem outras peças aqui, tem um bem coloridinho aqui, né? Olha só isso aqui, que legal, pessoal. Três pecinhas também. O kitzinho sempre com três pecinhas, né, Cananda? É, sempre com três peças. Olha só que legal esse aqui, pessoal. Que lindo que tá. Olha aqui o detalhe. Que bonito. Da florzinha. Material todo em vermelho. Também tem uma fitinha entrelaçada aqui entre o barbante. Muito legal. E quanto esse, Cananda? Sessenta e cinco esse. Sessenta e cinco reais. Muito bonito. Bem bacana mesmo. Vamos lá, ó. Eu tenho esse aqui também, que é coloridinho. Coloridinho. Esse aqui vinho, né, Cananda? Esse aqui. Olha que lindo, pessoal. Bem bonito, bem charmoso. O material vinho com detalhe cru. Muito bonito. Tem também ali uma florzinha. Olha só. Ele tem uma florzinha aqui. Ele aqui também é... Olha aqui. Na portinha rita tem uma florzinha no outro tapetinho. Três pecinhas também. E tá quanto esse, Cananda? Esse é um quarenta e sete e noventa. Quarenta e sete e noventa, pessoal. Olha só. Vai variando aqui as cores. Muito bonito. Olha só essa corzinha aqui. Corzinha de salmão. Muito legal. Muito bonito. Tem também aqui um azulzinho. Tem também aqui os cabordas. Os que são cru. Muito legal. Muito bonitinho mesmo. E tem mais aqui, né, Cananda? Tem esse aqui que vem com porta-papel higiênico. Esse já vem com porta-papel higiênico, né? Isso. Ele é quadradinho. Olha só o porta-papel higiênico aqui. Vamos dar um detalhe aqui no porta-papel higiênico? Que tá muito bonitinho o porta-papel higiênico. Ele vem aqui com uma bolinha aqui em madeira, né? Muito legal. Quadradinho. Tá quanto esse kitzinho, Cananda? Esse tá cinquenta e seis e noventa. Cinquenta e seis e noventa. Ele já é quadrado o formato dele, né? É, é quadradinho. Olha só. Estica pra gente assim, Cananda. Olha só. Olha que bonito, pessoal. Todo quadradinho. Muito bonito mesmo. Pessoal, olha que legal que tem aqui também. Esse aqui é pra caixa acoplada, tá? Do vaso sanitário. Olha que lindo. Tá quanto isso aqui, Cananda? Dezenove e noventa a casa. Dezenove e noventa aqui. Esse material pra caixa acoplada. É tipo uma capa, né? É uma capa. É uma capa pra caixa acoplada. Olha que lindo, pessoal. Dezenove e noventa. Bem legal. Bem diferente, né? Muito bonito mesmo. E tem outra opção aqui, pessoal, de kit pra banheiro. Olha que legal esse kit aqui. Todo azul, todo detalhado. Tem muitas outras cores aqui, tá, pessoal? Então, vem pra cá, aqui na Rua Bresser, número 1156. Todos os contatos pra você aí na tela, tá bom? Entre em contato. Tá fora de São Paulo. Quer comprar? Entre em contato com uma transportadora, tá? Que aí você pede pra fazer a coleta aqui na loja, tá bom? Veio aqui na loja, pagou no dinheiro, tem 10% de desconto. Esse kitzinho aqui é com três peças também, né, Cananda? Esse daqui é os especiais. Esse tá custando R$80,00 o jogo. R$80,00 o jogo. Mas é um jogo bem grande, pessoal. Muito bonito. Muito bem acabado. Olha só que legal que tá isso aqui. Olha o desenho aqui. Olha aqui a florzinha. Muito legal. Quanto mesmo, Cananda, é esse? R$80,00. R$80,00. Pessoal, muito legal, muito bacana. E aqui a gente encontra também muitos kitzinhos aqui, muito porta-papel, tá? Tem muitas opções aqui de porta-papel. Tá bem legal, tá bem bonito mesmo. Vou mostrar aqui alguns pra vocês, porque são tantos, tantos. Olha só. Tô passando aqui pra vocês enxergarem quanta quantidade de variação de produtos a loja aqui tem. Vamos começar aqui por esse mais cruzinho. Ó, bem simples, com duas bolinhas aqui de madeira, material cru. Aqui com uma rendinha, olha só, que bonitinho. Tá quanto isso aqui, Cananda? R$9,90. R$9,90, pessoal. R$9,90. Olha que lindo que tá. Muito legal. E R$9,90. Olha aí, pessoal, também tem porta-sabonete. Olha que lindo. Que charmosinho que ele é, o porta-sabonete. Muito legal. Tá quanto isso aqui, Cananda? R$7,90. R$7,90. Pessoal, material todo feito à mão. Todo feito à mão por R$7,90. Tá muito legal. Tá muito barato também. Muito bacana aqui na loja Raiz. Vamos continuar vendo que tem muitas outras opções aqui também. Esse aqui, Cananda, é porta-papel também? Isso. Esse daqui é com três rosas de fita. Esse tá custando R$10,90. R$10,90. Três rosas. E também tem uma fitinha aqui. Esse aqui é com quatro rosas, né, Cananda? Isso. E esse tá custando R$11,90. R$11,90. Muito legal, muito bonito. Tem outras opções aqui também. Esse aqui, Cananda? Esse aqui, ele custa R$9,90. R$9,90. Bem coloridinho, né? Eles são lindos. Muito bonito esse aqui. Olha aqui, pessoal. Esse aqui, laranjinha também. Olha só, o barbante dele lá na ponta, pra você pendurar ele também, é todo em laranja, né? Olha que bonitinho. Tá quanto esse, Cananda? R$11,90. R$11,90. Muito legal. Tem outra opção aqui também. Olha só, o azulzinho, pessoal. Olha que lindo esse azulzinho aqui. Tá quanto esse aqui, Cananda? Esse aqui é o barroco. Barroco? É, por causa desses detalhezinhos assim. Olha que lindo aqui, com a florzinha barroca, com aqui uma pedrinha, né? Isso. Muito legal. Ele tá custando R$13,50. R$13,50 esse? Olha que lindo, pessoal. Aqui com a bolinha aqui de plástico, bem acabadinho. Bem bonitinho. Material feito aqui com os itens aqui da loja Raiz. Olha só que legal. Muito legal mesmo. Muito bonito. Tem uns outros aqui na frente, né? E esse aqui, Cananda? Olha só. Esse aqui eu achei bem legal. Esse? É. Esse é o Pérola. Ele tá custando R$15,90. R$15,90 o Pérola. Olha só que legal, pessoal. Olha o acabamento dele. Muito bonito, né? Então, pessoal, aqui na loja Raiz você encontra muitas opções de produtos pra você vir aqui e achar e comprar. Porque crochê aqui é o forte da loja. Muito legal. Tem muita coisa linda. Vamos continuar gostando porque tá sensacional. Tchau, tchau.